Niggas à esquerda of revolution Temos medo da revolução Eles estão a instalar ditadores em África, apoi Mas só falam da ditadura cá no Zimbabue Eurodemocracias com afroditadores, alapoi Enchei os cofres da Europa, América e China, ajapoi Largo o Mugabe, olha o Lino, Vieira, Maria, Neves O Fradique e o José Slave owners de Bruxelas, a Casa Branca, a Santa Sé Hoje é minério e patroa, já foi açúcar e café Manipula a nossa cultura, monopoliza-nos a fé Quero que sejas evangelista, não do raço ou candomblé Jogador ou artista, não como as brodas que lhe dão pé Procura na cabeça, as correntes já não estão no pé Cobram-te o mercado livre, não te dão empréstimo e vão Pagas como a cobaia por cada medicamento que dão Continuas abraços com a fome e com a malária Só te criam mais dependência com a ajuda humanitária Poucos ficam ricos, mas muitos morrem a tentar E muitos não ficam livres, porque poucos morrem a tentar Habituantes à opressão e temos medo da evolução Mas o máximo que nos acontece é continuar na escravidão Poucos ficam ricos, mas muitos morrem a tentar E muitos não ficam livres, porque poucos morrem a tentar Habituantes à opressão e temos medo da evolução Mas o máximo que nos acontece é continuar na escravidão Diamante e ouro que nos mataram, da Nigéria à Serra Lioa Estão-nos a matar, da margem sul a Lisboa E o tribalismo que nos mata na guerra da Guiné Faz com que haja bairros onde outros bairros não podem pôr o pé Esses kids ainda refletem o mapa cor-de-rosa Traçado a rex 4, uma nação mais poderosa No fundo é igual a Hutus e Tutsis no Ruanda Quem tem fome em Angola, para comer tudo em Luanda Não foi só inveja, fez um irmão matar o Lumumba Não foi estrilho de uma bomba ou trabalho de uma cumba Sempre entre os maiores que fazem acreditar que são nós Já sempre minas, campos, sérvios, mares ou posses Sempre há quem que nos quer explorar, não somos os nossos poços Enfim estão guerras onde governos caem e outros tomam posse E quando vem a paz deixam-nos entregues aos nossos troços Enquanto constroem estruturas para nos chupar até aos ossos Poucos ficam ricos, mas muitos morrem a tentar E muitos não ficam livres, não Poucos morrem a tentar, evitou a desolupressão E temos medo da evolução, mas o massa que nos acontece É continuar na escravidão Poucos ficam ricos, não Mas muitos morrem a tentar, e muitos não ficam livres, não Poucos morrem a tentar, evitou a desolupressão E temos medo da evolução, mas o massa que nos acontece É continuar na escravidão O que é ser real? Se irmãos só vivem em fantasia Esse ouro todo no pescoço, tem dispensa de caça amfazia Na Europa fazemos trocas, em África fazem razia Escrevem leis para nos matar, escrevemos limas para expor a zia Já não é irmão que não rime Sob os mesmos casos, as mesmas escopas de quem nos oprime O mesmo ódio, a mesma ganância de quem nos oprime Não é o irmão que exprime Que o sonho de Martin Luther King não era o American Dream Estes líderes comunitários vedem-nos a quem nos oprime Obus no meca ou no crime, prendem-nos a quem nos oprime Mas estamos a contar centavos em relação a um milhão de quem nos oprime O que diga é que somos escravos na mão de quem nos oprime Enquanto oprimidos quiserem ser como opressores Eles cumprem-nos com meia dúzia de trocos e alguns favores Poucos ficam ricos, mas muitos morrem a tentar E muitos não ficam livres, porque poucos morrem a tentar Poucos ficam ricos, mas muitos morrem a tentar E muitos não ficam livres, porque poucos morrem a tentar Evituamos a opressão e temos medo da evolução Mas o máximo que nos acontece é continuar na escravidão Poucos ficam ricos, mas muitos morrem a tentar E muitos não ficam livres, porque poucos morrem a tentar E muitos não ficam ricos, mas muitos morrem a tentar E temos medo da evolução Mas o máximo que nos acontece é continuar na escravidão Construindo a oportunidade Construindo a oportunidade Construindo a oportunidade Transcrição e Legendas Pedro Negri